Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Para você que ainda não é inscrito, aproveita se inscrever, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para que possa ser notificado a todos os vídeos que o canal for a carregar. Bora para o vídeo de hoje. O renomado apresentador rei dos bifes, ou seja, Fred Josias, reagiu recentemente às provocações feitas pela sua congênere, boneca Barbie. Rei dos bifes, começou por negar as acusações que a boneca Barbie fez aos homens. Ora vejamos. Durante o programa batido desta semana, a apresentadora moçambicana boneca Barbie soltou a sua língua sem querer, tendo dito que 90% dos homens moçambicanos são chifrudos, ou seja, em outras palavras, são traídos pelas suas parceiras. Palavras estas que incomodaram boa parte dos machos e que estão a gerar polêmicas nas redes sociais. Já nesta sexta-feira, o rei dos bifes aconselhou a boneca Barbie a pedir perdão aos homens, e na sua mensagem, Fred acrescentou que, se todos nós somos cornos, o marido da boneca Barbie também é, e que esta merece algumas chapadinhas por falar demais. Veja tudo aqui no vídeo. Tchau, tchau.